E na próxima semana, a CTG Brasil vai realizar um simulado de evacuação de emergência da barragem da usina hidrelétrica de Jupiá, no Rio Paraná. Antes do simulado, os engenheiros da CTG se reuniram para explicar para a população como vai acontecer este simulado. O repórter Isael Espíndola acompanhou e a gente acompanha agora na reportagem. Engenheiros, autoridades de segurança, agentes da Defesa Civil de Castilho e Três Lagoas participaram nesta quinta-feira da reunião que explicou como será o treinamento para a evacuação do bairro Jupiá. O exercício faz parte do plano da implantação do Plano de Ação de Emergência da Barragem, como explica a engenheira civil Lidiane Pereira. Primeiramente, é importante frisar que a barragem da vaga Jupiá é totalmente segura e está operando dentro da normalidade. Hoje, a gente vai fazer uma reunião preparatória para o simulado que vai acontecer na semana que vem. Esse simulado é uma ação preventiva. A gente vai treinar e capacitar os moradores que moram logo a jusante da barragem, na zona de autossalvamento. A usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, ou a usina hidrelétrica do Jupiá, foi inaugurada em 1968. E durante esses anos, não se teve algum relato de rompimento. Mas a política da empresa mudou com a chegada à CTG, e treinamentos precisam ser feitos periodicamente. Para o coordenador da defesa civil de Três Lagoas, esses simulados são de suma importância, já que o bairro Jupiá fica muito próximo da usina hidrelétrica. Treinamento é realmente muito importante, Israel. E nós vivemos num país onde essa prática não é comum, a prática da prevenção. Então, a CTG marcou essa data para nós realizarmos essa simulação real, não sei se é esse o termo, mas um exercício real de evacuação para os moradores aqui da zona de autossalvamento. É muito importante isso, é histórico, porque nunca foi feito. Por isso, o estranhamento por parte da população. Sabemos que as condições de segurança da barragem são excelentes, mas é necessário treinar, é necessário capacitar as pessoas para que, se houver um eventual acidente, todos saberem o que devem fazer, quais são as ações que devem tomar. O plano de evacuação vai acontecer na próxima semana, no dia 26, e a meta da CTG é retirar 89 famílias que vivem às margens do Rio Paraná. Em todo o bairro do Jupiá, existem placas sinalizando rotas de evacuação em casos de catástrofe ambiental ou no caso de uma enchente e até mesmo de um rompimento de barragens. E, de acordo com a engenheira civil da CTG, os moradores foram avisados sobre o simulado. Sim, a CTG tem todos os planos pertinentes e a gente faz treinamentos periódicos para colocá-los em treinamento, todas as pessoas envolvidas. Sim, a população das asas aqui da barragem da UHA e Jupiá é totalmente receptiva. Foi desenvolvido um plano de comunicação extremamente amplo, com envio de mensagens de WhatsApp, SMS, carros de som, faixas, entrega de folders. Então, a gente fez essa comunicação aí e fomos muito bem recebidos. O treinamento é necessário para ambos os municípios. Tanto é que autoridades do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Castilho também participaram da reunião. E, no dia do treinamento, estarão de prontidão. A situação é diferente, mas requer alguns recursos que a gente tem que estar sempre atento, né, a situação, porque se trata de natureza e a gente não pode achar que está tudo bem, né. Então, de acordo com todos os parâmetros que usa para a zona de salvamento, a gente também participa, para a gente estar sempre apoiado em algo que vá fazer um resultado positivo. Porque se acontece um acidente, justamente a gente estará junto, né, nessa ação. E aí, a gente conhecendo como que é todos os trâmites, né, para a gente poder estar sempre atento a qualquer catástrofe, né. Deu uma chuvinha ao tempo, você pode ver que o tempo já está mudando. A gente já está no sinal de alerta, porque a gente também tem ali uma área de ranchos, né, a gente tem os ribeirinhos ali e a gente está sempre atento, sim, porque quando vem da natureza, né, a gente não pode prever, ah, não vai acontecer nada. Então, por isso a gente está aqui junto com o município de Três Lagoas, a gente está sempre conversando, sempre integrado, para que juntos estejam todos bem, tanto o município do Mato Grosso como o município de Castilho. O simulado acontece no dia 26 de novembro, às 14 horas, quando as sirenes da usina hidrelétrica soarão. E todos os moradores do bairro Jupiá devem deixar suas residências o mais rápido possível. Sim, faz parte desse plano. O empreendedor, no caso a CTG Brasil, é responsável por instalar uma infraestrutura na zona de autossalvamento. Então, foi feita a instalação de placas que indicam as rotas de evacuação e os pontos de segurança, bem como as sirenes no local das ASC, que serão utilizadas no dia do simulado. E na semana que vem, ao ouvir o alerta, as pessoas devem utilizar essa sinalização e se dirigir aos pontos de segurança ao ouvir o toque das sirenes.